O filme começa com Bruce Wayne quando eu era criança ainda caindo num buraco E demora caindo Demora 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 Demorando Meu irmão esse moleque leva uma chibatada no chão Ah tá explicado o menino desse tamanho caiu por não sei quantas horas mete a cabeça no chão Leva uma chibatada e não morre tem que ser o Batman menino E o filme tem ação O filme começa com invasão alienígena Muitos figurantes correndo pra lá e pra cá Muitos figurantes correndo pela frente da câmera achando que vai aparecer no filme Ah participei do filme uma vez Qual foi o filme Batman vs Superman Carai qual é a parte que tu aparece O cara é nessa parte aqui ó Aaaaaah Pausa Tá ele borrado a cara correndo Pronto participou do filme Esse aí é o cara participou do filme o figurante Tem uma cena lá que a Lois Lane que é a namorada do Superman Vai entrevistar um terrorista O terrorista sequestra a Lois Lane Que é a namorada do Superman O cara sequestra a namorada do Superman Esse cara é doido Eu não tenho coragem de chegar perto da namorada do Leo Stronda Veja lá do Superman Gostei Meu irmão esse Superman vem com sangue no olho Eu não entendo como é que a galera não conhece o Superman Como é que pode? O cara bota um óculos e outra pessoa Eu sei que nesse filme o povo começa a ficar meio que com ódio do Superman Porque o Superman é um cabo muito forte O cara ele não consegue salvar as pessoas sem destruir assim os dois, três prédios não Ele não consegue dar um muro, ele não consegue dar um muro numa pessoa sem quebrar umas 10, 15 paredes Aí a galera meio que começa uma busca assim pelo Superman Aí a galera começa a pichar a estátua do Superman e tal O cara pega 40, 40 anos de prisão porque pichou a estátua do Superman Eu sei que o Bruce Wayne que é o Batman toda hora ele dorme e sonha com alguma coisa É algum pesadelo E o sonho do Caba é massa viu No sonho do Caba tem tiro Explosão Superman Efeito especial Tu é doido é coisa demais O moleque é tão rico que até o sonho dele é massa Agora tem uma cena do filme que eu acho massa que é uma perseguição naquele carrozão preto do Batman Aquele carro do Batman Tem uns carros na vida que é tipo assim Ah esse carro é massa, esse carro é foda Esse carro é pica E tem um carro do Batman Aí tem essa perseguição E o carro do Batman é foda Ele explode tudo Tem um carro na frente dele Ele explode o carro Tem outro carro Outro carro E ele ainda é bom Viu que se fosse eu baixava o vídeo e dizia Eu sou o Batman O carro do Batman Atravessa o prédio O carro do Batman atravessa um prédio Parece que tá atravessando um isopor Esse carro é foda Aí do nada aparece o Superman em câmera lenta Bonitão Peitão Bundão Rola grande Aquela capa balançando assim em câmera lenta O carro foda do Batman Perto do Superman Ele vira um Fiat 1 2009 Meu parceiro sei que depois daí Esse Batman fica com sangue no zóio Começa o treino pra pegar o Superman Eita porra Tá saindo Tá saindo Eita porra Tá saindo da chão Eita porra Tá saindo Tá saindo Eita porra Tá saindo da chão Chega o momento Chega o dia É hora da luta Batman aparece com armadura de ferro Meu Deus do céu vai começar a luta Chegou a hora Frente a frente os dois Eita carai Eu me arropiava todinho Sério meu Superman Pá Mete o cacete Batman jogando as bombinhas Bombinha Não sei o que E o Superman Desce o sarrafo nesse Batman E pá E pá E pá Aí vem o Batman I'm Batman Joga umas bombinhas de Kriptonita Superman fica fraco Esse Batman senta o cacete nesse Superman E pé E tá E pega pela perna Joga na parede E pá Meu Deus do céu Nunca vi o Superman apanhar Meu Deus do que que tá acontecendo Jesus Senhor Se eu fosse o Superman eu apelava pro psicológico Ele podia tá me batendo Eu dizia assim Pode me bater Você pode me bater Agora eu duvido saber voar Batman começa É muita pancadaria Eu sei que depois disso tudo Eles viram amigos E começam a lutar juntos Por outra causa Por que? Eu não vou ficar contando aqui Você assiste o filme Você vai saber por que Eu acho massa do Batman É porque tipo Ele é muito engenioso Ele joga um negócio pra cá Morre um aqui Ele joga o fio pra cima Pega a perna de um cabo E puxa Ele pega o negocinho do Batman Ele joga pra frente O cara morre aqui atrás Joga pra lá Mata pra cá O cabo é todo ao contrário Enquanto o Batman Senta o cacete nos cabos do mal Superman vai atrás do Lex Luthor Enquanto o filme tava acontecendo O que é que o Lex Luthor tava fazendo? Tava criando o Satanás Sério mesmo? Criando o Satanás O cabo criou um monstro Que é o Satanás É tipo assim Ah o Batman não matou o Superman O Superman não matou o Batman Pô vou criar o Satanás agora Ele vai ver o cão Literalmente Vai ver esse Satanás Superman batendo o Satanás Satanás batendo o Superman Superman levanta esse cava pro espaço Isso aqui é eu indo pro espaço Se eu fosse ia ser assim Eu não sei ir pro espaço Eu não fui Cava atira míssil no Satanás Só que o Superman tá junto com o Satanás Cava aproveita que o Superman levou o Satanás pro espaço E mete o míssil nos peitos E o Superman tá junto E o Satanás do filme não morre não Ele cai na terra Volta e fica É mais forte Quanto mais bate Mais forte ele fica Ele volta pra terra Quem é que tá na terra? O Batman O que diabo é que o pobre do Batman vai fazer com o Satanás? O Satanás fica frente a frente com o Batman Ele vai soltar aquele raio laser pelos olhos pra matar o Batman Vai matar carai A Mulher Maravilha aparece Segurando o raio aqui nos pulso Puta que pariu O cara vai tomar no meu cu Superman volta vivo do espaço e pá Meu Deus Se esse filme tá muito bom Eu vou gostar Meu Deus Se esse filme tá muito bom Vou ter um orgasmo Mas quando eu vi a Mulher Maravilha Eu vi o Superman Eu vi o que tava acontecendo Eu vi o perigo Eu vi a desgraça que tava acontecendo Eu só pensei em uma coisa Agora só tem uma saída Foge Foge Mulher Maravilha Foge Mulher Maravilha Foge Mulher Maravilha Foge Mulher Maravilha Mulher Maravilha Pá Super Homem Pá É pancada nos peitos meu amigo Superman metendo o raio pelo oi Satanás também É tanto o raio pelo oi Que eu acho que quando terminou o filme Superman foi fazer um exame de vista É muita briga É muita coisa Muita informação no filme Sério mesmo Mas é isso aí Eu adorei o filme Se você tiver gostado desse vídeo aqui Que eu falei sobre o filme Você clica aqui no YouTube Em gostei Que vai me ajudar demais Bota lá no Facebook Onde eu postei esse vídeo aqui Ligue em curtir Que você vai me deixar muito feliz E marca nos comentários Os teus amigos Que já assistiram Batman vs Superman Ou vão assistir ainda Eu não conto o filme aqui Eu só conto as coisas Que eu achei engraçadas Mas você vai assistir o filme Você vai achar do caralho Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui E nóis Se inscreve no canal Para nunca perder nenhum vídeo novo Adelso, Barbosa, Flash Canis, Eduardo, Cristine Roberto, Benício Flash Canis de novo Jepinho Santos, Alfredo, Francisco Mais um beijo EARICA Flash Canis mais uma vez Legenda Adriana Zanotto